Bom dia galerinha do canal SR Rosa do Deserto. Hoje eu vim aqui mostrar pra você nesta manhã as minhas floração, né? Minhas lindas flores. Olha só, isso aqui muito linda, né? Olha aí, olha aí, olha aí galera. Linda, linda, linda a floração de rosa do deserto. Olha a nossa aqui, megas vermelhas lindas, muitas vermelhas, estão todos carregados, olha. Que floração linda, né amigos? Toma aqui galera, no meu viveiro SR Rosa do Deserto, olha aqui a nossa amarela, eu já fiz polinização nela, tá? Estamos aqui. Nossas lindas sementes, estão tudo cheio, né? Muitas sementes, né? E é isso aí galera, né? Estão todas florindo aqui no viveiro RS.